Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai dar sequência aos vídeos de dicas sobre como desenhar rosto, tá bom? E nessa aula de hoje eu vou dar dicas sobre como desenhar o rosto de meio perfil, né? Teve outro vídeo que foi desenhando o rosto de frente, então se você não assistiu, eu vou colocar um card para você estar assistindo. E aqui, pessoal, indiferente do ângulo que a gente está desenhando o rosto, a estrutura vai ser a mesma. A gente começa ali pelo círculo representando o crânio, a gente decide para qual lado e se o rosto vai estar olhando, se ele vai estar olhando para a direita ou para a esquerda. Aqui, no caso do desenho, a personagem está olhando para a direita, então essa linha do ângulo vai estar passando da metade do rosto um pouquinho mais para a esquerda. Então, todos os elementos do rosto que estiverem na parte direita, que é a parte que ela está direcionando o olhar, vão estar maiores do que o lado oposto. Então, feito o crânio, linha de ângulo, em seguida, né? A mesma coisa do ângulo anterior, a gente vem com as linhas para colocar os elementos, né? Primeiro a gente começa pela linha dos olhos, lembrando que quanto maior o espaço entre essas linhas, maior vão ser esses olhos. Então, a gente coloca ali duas linhas para os olhos, em seguida uma linha para o nariz e em seguida a linha para a boca. A sobrancelha ali eu deixei por último. Não vou colocar pálpebra. Opa! Pálpebra! É um personagem, porque é uma personagem asiática, então os asiáticos quase não aparece a pálpebra. Pálpebra! Então, eu não fiz ali. E por último, fechei o crânio. Cuidado na hora de fechar o formato do rosto nesse ângulo, como é uma menina, né? Lembre-se de deixar o maxilar arredondado, tá? Deixar um espaço mediano para a testa. E por último, né? Coloquei tronco e cabelo. Pessoal, e para quem chegou até aqui, recadinho especial, para quem quiser este desenho, isso mesmo, eu vou dar, pessoal. Não vai ser um sorteio, eu vou dar para o comentário mais engajado que tiver aí embaixo. Mas primeiro, a pessoa precisa estar inscrita no canal, deixar o like, deixa o like, porque, né, gente, pô, não custa nada. Desce o dedinho aí, desce o dedinho no like, deixa o like. E tem que me seguir no Instagram, me segue lá no Instagram, deixa o seu comentário, eu vou escolher o comentário mais engajado. E deixa o seu, o seu arroba do Insta também, para eu poder entrar em contato com a pessoa lá. Se a pessoa mora longe, eu mando por correio, tá bom? Mas capricha aí nesse comentário, porque vai ser dado, pessoal. Então, ó, criatividade aí nos comentários, hein? Boa sorte. E, enfim, dando continuidade aqui, dali pra frente, pessoal, fui colocando os detalhes, né, detalhes da roupa dela, da jaqueta, desenhando os fios de cabelo. E, por último, fui colocando as cores. Vocês vão perceber ali que eu escolhi algumas cores principais, eu gosto de escolher umas cores principais antes de eu colorir o desenho, tá bom? E é isso, acompanhem aí até o final, tá bom? E vamos ficando por aqui. Vou deixar vocês assistirem agora o vídeo, tá bom? Vou ficando, beijão. Até a próxima, pessoal. Se cuidem, lavem as mãos, hein? 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 Tchau, tchau 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 Tchau